Bom dia gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje é sábado, nós não fizemos a nossa corrida. Oi! É militar aqui mandando oi pra vocês. Dia de sábado não vou correr, mas amanhã eu vou ter um treinão que vai ser minha graduação. Então já vai ser algo bom que a gente vai se exercitar. Hoje agora já é mais ou menos umas 11 horas, eu aproveitei pra dormir um pouco mais. E já estamos aqui fazendo as produções da doceria e mais tarde a gente vai fazer o almoço. Já está na produção logo cedo aqui, fazendo um brigadeirão, né amor? Fazendo brigadeiro, já saiu um pedidinho. É, já saiu um pedido, eu vou ficar aqui fazendo brigadeiro e ela vai montar o pedido. Eu vou passar o bastão pro João. Dani preparava o pedido, eu estava dando uma lavadinha aqui na louça, agora é só entregar. Minha princesa está na produção aqui dos doces, né amor? Fazendo bastante. Eu estou fazendo as bolinhas. Gente, porque eu acho que eu fiz errado. Ela vai deixar as bolinhas prontas pra quando sair os enroladinhos de morango só enrolar, né amor? Acabou. Peguei da entrega agora, gente. Passei no açougue, pegar um pouco de bife. Aí tinha um rapaz vendendo verdura, eu comprei mandioca e um tomate pra gente fazer de saladinha. Em casa, Dani já estava refogando o arroz aqui e o feijão já está na pressão. Agora eu vou fazer a saladinha de tomate e temperar o bife. Cortando o tomatinho aqui e olha o bebezinho. Comendo tomate, gente. Nunca vi desse jeito. Suquinho de abacaxi também. Olha, esse abacaxi eu deixo congelado na geladeira. Aí eu vou usando só pra suco, só. É aquele mesmo abacaxi do chá gelado que a gente fez há um tempo atrás. Temperei o bife com lemon pepper, alho e sal. Um fiozinho de alho, um fiozinho de azeite pra dar uma fritadinha nele. O almoço tá pronto. Olha que delícia, Dani fez feijãozinho, arrozinho. Eu fiz a salada e fritei o bife. A família tá toda reunida comendo aqui. Oi! O bebezinho tá com o potinho dela ali comendo, gente. Fiz um suquinho de abacaxi também. E ficou uma delícia esse almoço. Tá saindo pra entrega, ó. Eu fui escovar os dentes, lavar o rosto, passei parte de dente no meu olho. Quase tive um treco, meu Deus. Agora a gente acabou de almoçar. Olha só como é que tá vermelho no meu olho. Aí eu vou fazer a entrega. De ficar sentado um pouco, lavar com soro, porque tava insuportável. Mas agora eu vou lá fazer a entrega. Agora uma pausinha pra família toda dobrar as roupas de casa. Aqui todo mundo come junto, trabalha junto, né, filha? Aqui todo mundo faz tudo, né? Gente, eu passei um produto no cabelo também. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu fazia no Botox no cabelo. Porque não é só barriga no fogão, não, minha filha. Tem que... É, e ela quer que eu corte o cabelo dela ainda. Cuidado a beleza também. Isso aí é mais um pedido, né? Eu vou colocar a torquinha. É, mais um. Já é o quinto, eu acho. Gente, aqueles enroladinhos que vocês me indicaram. O meu é enroladinho, que você já é coxinha, né? Mas tá fazendo um sucesso, mulherada de Deus. Hoje já tá saindo o quarto, né, amor? Isso, o quarto. E hoje já tá saindo o quarto, gente. Eu quero agradecer a vocês por essas dicas. Então já comentem aí embaixo o que vocês estão vendendo. Eu vou vender também, mulherada. Tem que pagar as contas, né, pra... É. Dobra a calça, dobra. Nossa. Isso aí, ali, meu pisão. Ela tá tentando dobrar, gente. Tá aqui. Só um enrolejo. Gente, a Emelizinha tava aqui chorando, apontando pra geladeira. E a gente não sabia o que era. Ela queria bolo, olha. Abriu o forno e peguei pra ela. Já comeu um monte do bolinho que o pai fez. Nossa, que gostoso. Totó, monta. Uhul! Uhul! Ó, quem diz que menina é mais calma, ó. A Emelizinha é bem calminha. Né, filha? É o dia inteiro brincando. Uhul! É o pototó do neném. Agora, mais ou menos umas sete e meia, e a gente vai assistir um filme. Então, eu vou fritar uma pipoquinha aqui, ó. Estourar uma pipoca. Essa daqui é uma manteiga mesmo. É, eu vou usar bem pouco pra fazer a nossa pipoca. A Emelizinha tá aqui, vai me ajudar a fazer a pipoquinha. Gente, a pipoquinha tá pronta. Olha aqui. Vamos comer pipoca, filha? Vamos comer pipoquinha e assistir filme agora. Já chegou a hora da janta aqui. A gente vai esquentar, comer do almoço e fritar um bife. Fazer uma saladinha. É, hoje o delivery deu uma parada agora no período da noite. Eu fiz umas cinco entregas de tarde. Agora de noite tá mais tranquilo. Tô fritando o bife. As duas estão brincando aqui. Tome, 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 tome. Só que pula. Tome, 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 tome. Feijãozinho tá esquentando aqui. A voicinha também. E a mamãe fez uma saladinha aqui, ó. Uma limonada suíça aqui também. Eu coloquei um limão inteiro. Tirei só as pontinhas ali. E duas colheres de leite. O leite vai tirar o amargo do limão. E vai dar um sabor mais suave. Vai ficar muito bom. A quantidade de um limão rende mais ou menos um litro de suco. A gente vai bater tudo. Depois a gente coa. Coloquei mais ou menos umas 35 gotinhas de adoçante. Rendeu dois copões desse de limonada. Fica muito boa. Tem que consumir ela em torno de uns 30, 40 minutos. Senão ela amarga. A janta tá prontinha. A família tá jantando. Todo mundo... Todo mundo aqui, né, filha? No potinho dela. Saíram dois pedidos. Acho que com esses dois pedidos vai completar oito entregas hoje. Então já vou embalar isso aí pra entrega. Vou tirar a palavra do dia. Pra gente encerrar esse vídeo. Homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amém. Tô encerrando esse vídeo com vocês. Ontem foi sábado. Hoje já é domingo. Eu deixei pra encerrar o vídeo hoje. Mas como vocês viram, ontem a gente fez algumas entregas. Umas oito entregas mais ou menos. Não fizemos corrida. Mas comemos ali no padrão certo. Eu comi aquele bolinho que a Dani fez. Que tava uma delícia de ganache. Que é um produto novo. Que ela vai lançar aqui no delivery. Mas esse é o nosso intuito da reeducação alimentar. Não se privar totalmente das coisas. Mas de vez em quando a gente come alguma coisa gostosa. Então obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Como vocês viram a palavra aí. Seja íntegro nas coisas que você faz. Seja uma pessoa íntegra. Uma pessoa que faça o bem. Que isso será adiante dos seus filhos e de todos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado e até mais.